Opa! Beleza! É nóis de novo. Seja um dia abençoado a todos, em nome de Jesus. Vou acompanhar aqui mais um dia a dia do Elcio, o marido de aluguel. Hoje é um caso à parte. Hoje eu vim atender, vim aqui na Vila Olímpia, em São Paulo. Uma área nobre. Só os prédios chiques. Vou atender esse prédio aqui. Estou aqui no estacionamento aqui do lado. Bastante coisas aqui. Aí eu vou mostrando lá os serviços que vão aparecer. Que apareceu não. Já passou a lista dos serviços. Eu meio que me preparei já para os serviços aqui, que vai ser hoje lá. Beleza? Esse aqui é um caso à parte. Que é uma cliente minha, que é de Usasco, que ela trabalha aqui, indicou para os patrões. Então já vim aqui uma vez. Estou vindo aqui pela segunda vez. E lógico que o valor aqui é diferenciado. Então, casos à parte, a gente vai. Tumtumbal. Beleza? Então vamos acompanhando lá. Acho que depois eu mando abraço também para o final desse vídeo. Valeu? Vamos lá. Estou aqui há 10 minutos quase, esperando o elevador de carga. O cara avisou que não pode pegar os outros elevadores de serviço. Porque quando você aperta um, tem quatro elevadores. Só tem um de serviço. Aí vem só os de serviço de social. Aí não pode pegar o social. Porque aí tem que subir o social até vir o de serviço. Já estou 10 minutos esperando aqui quase para pegar o de serviço. Ah, eu tenho vontade de falar umas coisas. Aqui, olha. Olha quando vocês me enxergam. Vamos lá. Primeiro serviço aqui. Trocar esse kit de descarga aqui. Já trouxe o kit aqui. Vamos trocar esse kit aqui. Galera, esse vídeo aqui. Eu já tenho vários vídeos a parte desse mesmo modelo aqui. Então para quem quiser aqui. Depois eu deixo até na descrição do vídeo o link desse vídeo, desse kit de descarga. Eu acho que deve ter uns três só desse aqui. Então eu acho que aqui não vou fazer a parte desse não. Aqui, vamos ver. Então eu vou trocar aqui, tá? Depois eu mostro os outros. Kit trocado. Já fiz alguns testes aqui. De boa. Vamos correr para o próximo. Deixa eu ver aqui. Coloquei a macinha de calafetá. E colar essa cuba aqui. Então é esse aqui. E aí Aqui já te carga. O cliente aqui não fez todos os serviços que estava programado. Quer tudo aí? Não, consegui aqui. Valeu. Obrigado. Tem uma risadinha aqui agora. Tem assim na câmera. Ah, eu acho que foi. Oh, abre aqui, por favor. Eita. Vou mostrar ali o subidão. Esse prestador passa. Agora foi. Foi. Tinha que empurrar. O cliente não fez todos os serviços que estavam programados para hoje. Caramba, viu? Quebrou minhas pernas. Estou mandando um recado aqui para outro cliente para ver se dá para me pegar outro serviço ainda. Me programei para ficar aqui o dia todo. Basicamente o dia. Agora. Vamos ver. Esperar os clientes responderem outros aqui. Para ver se eu consigo fazer outro serviço. Para não perder o dia. Eu vim com os materiais que eu ia precisar para os outros serviços. Aí eu me lasquei. Ele falou que vai deixar para uma próxima os outros. Não sei porquê, mas tá bom. Não sei porquê, mas tá bom. Pensei que ia usar tudo, né? Então eu trouxe mais material. Eu pensei que ia usar bastante coisa e vou estar menos vazio ainda. Não sei porquê, mas tá bom. Não sei porquê, mas tá bom. Mas você fica sempre disponível. Não sei porquê, mas tá bom. Eu preciso passar. Eu vou passar por tempo. Vizinho, corte pra descansar aqui, olha o subidão, ai, eu posso a escada aqui, desse lado aqui, pra baixo, porque os carros descem bem beirando, ai sobe e deixa do lado de segurança lá e vem pegar o outro, porque a rampa é muito grande. É. Ai, só vou pegar outro negócio ali, mais. Acho que o WhatsApp tocou aqui, acho que é cliente, vamos ver se eu vou conseguir pegar outro aviso. Obrigado. De nada, vai, gente. Tchau, tchau. Tchau. Valeu. Tchau. 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 E até o outro Caraca Ai, deixa eu descansar aqui Ai, tô aqui do lado Cheguei Vamos lá Pedido pra trazer o marido aos caras aqui Bom dia Beleza Até um O ninho da firma É, dinheiro mesmo Quanto? 35, tá? 35 Deixa eu ver 35 Aí volta 20, certo? Aí, Arthur Aí, meu anoto 20, notinha, só vai Valeu, obrigado Esperar o carro aqui E ver se o outro cliente vai responder Fechou, Arthur Tô aqui esperando o cliente responder Pra ver se eu não perco o dia todo, né? Aqui a programação era pra mim ter ficado aqui o dia todo Tinha vários serviços Aí Nos outros serviços ele falou que não ia dar pra fazer Que o pessoal ia pra um almoço Tinha que mexer lá na copa Onde o pessoal ia almoçar Aí não deu Tinha Até o carpete pra colar lá também Mas ele não quis fazer lá Então ficou só Troquei o kit de descarga Da caixa acoplada Arrumei a torneira solta E coloquei uma massinha lá Não, ele aperta lá embaixo E passei um silicone na cuba Que tava solta E apertei só a fechadura lá A maçaneta Tá? Aqui O serviço tava programado às 10, né? Então eu cheguei aqui Acho que umas 15 pras 10 Troquei no estacionamento E saí de lá basicamente quase 11 e meia mais ou menos, né? Óbvio pra você ver 11 e meia Arrumar as coisas Deixar Eu cheguei aqui no estacionamento Era o quê? Passou Acho que vai dar contagem aí, né? Vai ter dado quase uns 15 minutos Aqui tá a parte lá que eu não filmei, né? Tá aguardando as coisas Acho que foi quase meia hora Cheguei aqui Que a gente tava faltando 10 Faltando 5 pra meio dia Deu 35 Outro estacionamento Aqui no restagião, filho Duas horas Acho que foi duas horas e dez minutos 35 conto Mas Né? Mesmo assim Tipo Mesmo que Eu tava programado com valor Aí Não deu pra Não deu pra cobrar o valor Que tava programado, né? Aí depois eu falo Vou esperar aqui Vou esperar aqui Pra ver Se aparece outro cliente Tô esperando responder E vou ver se finalizo Ou não Vamos ver aqui Como é que vai ser É, gente Ficamos por aqui, tá? Esperei os Os dois clientes Que eu queria adiantar, né? Mas não deu Não respondeu Então Finalizo por aqui, tá? É... A princípio Aqui Quanto que tava previsto De... Só mão de obra, tá? Que era o dia inteiro aqui Pra essas regiões Pra essa região aqui, tá? Aqui a previsão Era de 1.400 reais De mão de obra Mas Não deu pra fazer tudo O cliente Resolveu Não fazer O que tinha programado Então aqui Só de mão de obra, tá? Mão de obra Ficou em 650 reais, tá? Basicamente Eu cheguei aqui Umas 15 15 pras 10 Que era o horário Que ele queria Que era as 10 horas E terminei umas Quase duas horinhas, tá? E... Meio dia Tava ali No estacionamento, tá? Então foi 650 reais Só mão de obra, tá? Fora o valor de peças Do kit Que eu usei lá, tá? Mas mão de obra Foi 650 reais Beleza? Então isso aqui Foi o Faturamento bruto Do dia Tá? Eu tinha me programado Pro dia todo Por isso que eu não Agendei outros clientes Que se eu soubesse que Se eu soubesse que Ia ser menos serviços, né? Eu teria agendado Outro cliente Outro cliente Pra mais tarde Deixa eu aproveitar aqui E mandar uns abraços Mandar uns abraços Aqui pro Cláudio de Souza Cláudio de Souza De São Bernardo Do Campo Abraço aí pro Cláudio Mandar um abraço Pro Magnus Magnus Marido de aluguel Ele é de São Mateus Zona Leste Mandar um abraço aí Pro Magnus Lá de Zona Leste São Mateus Um abraço pro Cleiton Cleiton Pimentel Cleiton Pimentel De Ribeirão Pires Anterior, né? Já, né? Valeu Abraço aí pro Cleiton Obrigado por acompanhar o canal aí O Valentim Marido de aluguel De Araraquara Abraço pro Valentim Marido de aluguel Lá de Araraquara Tomar cuidado Pra não dar As dicções aqui Às vezes sai errado Mandar um abraço Também pro Daniel Marido de aluguel Lá da cidade De São Pedro Ele era de Ele falou que era de Pirituba Aí ele tá morando Lá em cidade De São Pedro E ele comentou Que talvez volte Também pra Pirituba Depois Mas aí Um abraço aí pro Daniel Marido de aluguel Que por enquanto Ele tá lá na cidade De São Pedro Beleza? Então Finalizamos aqui Esse dia de hoje Tinha uma coisa Pra falar Ah, vocês viram O caminho? Caminho É rampa Meu Prestador de serviço Só se ferra Meu Se ferra assim, né? Meu As empresas Empresas que eu sei Os prédios Os prédios Tá pensando em prestador? Não tá pensando em prestador Ah, aqui vai ser ruim Pro prestador Ó, tem que descer as rampas Até lá embaixo Lá por fora, meu E você carrega Um monte de equipamentos Ferramentas Você cobra barato? Pense bem aí Pense bem Como você cobra Seus valores Né? Então Deixe seu like aqui Se inscreva no canal Beleza? Valeu Fui!